Tá se oferecendo pro Edu, pro Pedro e pro Miguel, pros três ao mesmo tempo, pra ver quem pega primeiro. Eu nunca me ofereci a homem nenhum em toda a minha vida e você sabe... Ficar estejando que nem uma cobra com a cara na sarjeta que é o teu lugar! Judas! Foi o que você disse? Judas. Já não te disse pra me chamar desse jeito. Judas. Você já esqueceu o que aconteceu, garota? Judas. Falso amigo. Edu. Eu vou te matar, gente! Não, não, não! Por favor, por favor! Não, não! Para! Para com isso! Aí, nesse lado aqui, por favor! Não me faça rir! Eu tô com ciúme de você com quem? Com a alma, por acaso? Edu com a sua mãe. Você acha que eu não percebi? Você tá roubando o namorado da sua mãe! Para, Camila! Para, minha filha! Para! Para com ele! Para, filha! Para! Tô trevida! Como é que você agora vai falar uma coisa dessa na minha cara? Calha, sem vergonha, eu não fiz, Camila! Camila, para! Para com isso de uma vez por todas! Boca! Não! Toma aqui! Ah, meu Deus do céu! Camila, pelo amor de Deus! Para! Que isso, gente! Caraca! Responde, ô imbecil! Deslada! Você tá procurando? Achou? Eu fui te arrepentar, coração! E você fez o meu vestido! Dane-se o seu vestido! Dane-se você! Você! Você fez que eu exista? Para mim, você não existe! Eu odeio você por causa das coisas que você tá fazendo com a sua mãe! Se eu não tenho nada a ver com isso, ela é minha mãe! Se uma cobra, cobra venenosa, a gente mata pisando no pescoço! Ô, o que é isso? Vão parar com isso!